E aí, amigos! Aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Minecraft aqui no canal. E hoje estou num minigame chamado Murder, juntamente da assassina Pandia. E aí, Godenote? E aí, pessoal? Olha eu aqui de novo, será que eu vou assassinar? É, Pandia assassina, né? E, galera, como funciona esse minigame? É selecionado um Gooner, que seria o detetive, vários inocentes e um assassino. E os inocentes têm que fugir do assassino, enquanto o detetive tem que descobrir quem é o assassino e eliminar ele. E todos os inocentes e o detetive vão ganhar pontos por causa disso. Mas, encontrando scraps, você pode fazer uma arma, caso você for inocente. Isso você pode utilizar para ajudar, no caso, o detetive, se caso aparecer o assassino. Mas você não pode estar atirando em todo mundo, porque senão você perde sua arma e você fica bêbado. É, foi o que eu fiz. Tá vendo por que eu falei assassina Pandia? Porque ela fica matando os inocentes. Eita! Utilizaram o poder. Esse poder é do assassino, que é um teletransporte. Ai, meu Deus do céu. Agora eu não sei quem foi que me teletransportou. Eu acho que agora eu vou morrer, Pandia. Eu não acredito. Cadê você, Godenote? Eu tô escondido aqui. Apertei shift. Mas você tá escondido aonde? Eu me escondi em algum lugar aqui. É uma menina. Que menina? Ai, meu Deus do céu! É a ninja! É a ninja! É a ninja simpai. Ninja simpai, Podia? Ninja simpai. Ela conseguiu me achar porque ela tem bússola. Eu esqueci disso, galera. E também o murder pode correr, que é uma vantagem. Matei. Cadê? Não, Podia. Ué, não era ela não! Ninja simpai aqui, Podia. Ué, não era ela não! Matei o inocente! Você tirou em quem? Boa, Panda! Eu falei direto ninja simpai ali, ó. Ah, era o nome ninja simpai? Nossa! Alguém me dá um leite! Nossa! Caraca, 40 segundos! Meu Deus! Ai, que agonia pra vomitar. A Podia é muito cabeça, tá vendo? Porque a Podia é assassina, galera, tá vendo? Podia é assassina. Hashtag Pandia é assassina. É o seguinte, ninja simpai está solta, ela é o murder. Alguém precisa encontrar os scrapes pra fazer... Minha arma, alguém pegou minha arma. Ah, então alguém... Aqui, ó, pega os scrapes aqui, ó. Nossa, sério, eu vou vomitar na vida real. Gente, que horrível. Abre o inventário e para de se mexer, então. Nossa, 10 segundos. Cara, tá me dando náusea de verdade. Ah, eu não aguento essa náusea, não. Oh my God! Beleza. Alguém devolve minha arma? Ah, obrigado, saí da náusea. Ó, tá bom. O Decrease Time... Decrease Time é o novo detetive, o Gunner, no caso. E ele está aqui para nos salvar, hein. Será que ele vai conseguir salvar nós? Eu dei azar porque... Fala pra... Escreve no chat de ninja. Ah, ele já sabe, já. Ele já sabe, ela. Sim, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ah, tá. Beleza, deixa eu pegar mais... Ela tá em cima do telhado. Ela vai ir, ela vai ir, ela vai... Ela vai fazer que nem uma gênera. O que é isso? Eu falei que ela... Explodiu. A Caruela. E beleza, galera. Estamos aqui em mais uma partida. E agora eu sou algo que eu não sei. Eu não sei, porque eu não posso dizer, sabe? Também não posso. Eu sou alguma coisa aí. Alguma coisa que vocês sabem, hein, ó. Vocês podem perceber aqui, tá, ó. Eu sou aquilo, entendeu? Agora a Pandinha é assassina, mesmo não sendo, tá? Eu mato todo mundo. A Pandinha é assassina sempre. Deixa eu fugir dessa ninja, porque essa ninja... Ela é suspeita. Ela é suspeita. A gente pega meio que um trauma do personagem, porque ele pode, no segundo round, né, no mesmo... Depois do próximo round, ser de novo o Murderer. Isso já aconteceu comigo. Ai, eu não sei pra onde eu corro agora. Tem inscritos aqui também, ó. O Willzinho, o Guilherme Gamer ali. Tem uma galerinha aqui. Tô de olho nessa ninja. Tô de olho nessa ninja. Tem um pros também, oficial. Tem uma galera aqui. É que eu tô, tipo, meio com medo de ficar perto da galera, porque... Você tá falando pra mim não fugir, mas eu tô com medo. Não foge, não. Não foge, não, Pandinha. Não foge, gente. Eu sou assassina se eu matar vocês. Ah, ele quer print. Não, print aqui não. Aqui não. É, tem que ser no lobby, né? Tem que ser no lobby, porque vai saber, né? A print da morte, né? Ele fala, dá uma print e plow, toma na sua cara. Tipo assim, né? Mas acho que... Aquela ninja se escondeu. Ué... Ela tá lá no telhado. Ó, ela caiu. Deixa eu ver se ela... Tem uma carta ali, mas tá em inglês. Eu sei quem é. O que que é? Se teletransportou. É o que tá com a roupa marrom. É o que eu matei antes. Ah, eu sei que... Ah, agora que eu vi ele. Ué? Ele mesmo? Eu tenho certeza que podia. Ele mesmo. Tá na mão dele. Boa! Uh! Não. Só me lasca aqui. Ai, meu Deus. Que absurdo. Explode. Pegasquei. Olha o... Olha. Explode o menino, coitado. Ele deve estar falando, mas que saco, esse menino. Que raiva, mano. Mata ela. O menino é inocente. Que desculpa. Que você tá com a arma na mão, meu. Ai, que raiva. Agora eu tô com a arma de novo. Não posso pegar a cabeça dele. Tô falando pra mim correr. Como que eu vou correr? Tô com a arma de novo. Oxe, o cara tá atirando em mim aqui agora. O cara tá atirando em mim achando que eu sou assassino. Oxe, se eu fosse assassino... Nossa, o poder de novo é horrível. É, mas foi muito bom, meu. O cara explodiu ali, meu. Não, tipo, eu pensava que era o cara que foi na mão seca. Blah! O cara perguntou, God, é você, né? Se fosse eu, eu teria já feito a limpa desse mapa aqui. Eu acho que é a ninja. Eu acho que é a ninja. Eu acho que é a ninja de novo também. Ih, eu morri! É o cara com a skin branca, Godenote. Cara com a skin branca. É o mystery em alguma coisa. Mystery... Lustacinha. Eu preciso pegar scraps. Termina com TM o nome dele. Eu vi ali. É... Decrease Time? Não, é Mystery TM. Sabe onde ele tá? Tu sabe onde ele tá? Não, não dá pra me ver. Lá tem um monte de arma jogada no chão. Eu preciso pegar scrap. É na torre que tá uma bandeira verde. Lá tem uma arma no chão e tem scraps. Sabe onde é a torre verde com a bandeira verde? Deixa eu ver aqui... Cadê... Aqui atrás, Godenote. Bandeira verde, vem cá. Deixa eu só pegar aqui scrap rapidinho. Acho que eu não peguei. Não, mas aqui tem scrap e arma. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Ó. O cara tá atrás de tu, Godenote. Ai, meu Deus do céu. Ele corre, 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 ele corre. Oi, ei. Mata ele, mata. Oi, ei. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Não. Ai, eu tô de pronto. Vou lá no teleporte, no teleporte. Aí você vai e volta. Não tem como eu podi ir. Eu consigo correr. Que justo. Vai, Godenote, não. Tô de pronto, tô de pronto. Eu preciso de mais dois scraps. Vai, vai, continua, continua. Que tem uma arma lá na frente. Vai, vai. Bom. Errei. Errei. Ah, não deu, meu. Nossa, que difícil, galera. Muito adrenalina, meu. Mas caraca você conseguiu dar uma lá nele. Não, eu consegui de braile muito, mas eu não consegui dar o kill. Mas vamos pra próxima. Na próxima eu sei que o bicho vai pegar. Então vamos pra próxima. E estamos aqui, então, na terceira partida. E, meus amigos, essa vez aqui. Olha só o que eu vou ser, hein. Vamos ver? Ah, agora sim, meus amigos. Agora a gente vai fazer a limpeza. Cadê a Podia? A Podia ali. Eu vou atrás da Podia primeiro, porque a Podia é algo fácil. Onde é que ela tá fugindo mesmo? Só vai, Godenote. Eu tô brincando, Podia. Se eu fosse, acho que eu ia falar assim. Não ia ser na cara assim, né? Sei lá, você é meu, sério. Ela é frigode. Olha, eu tô de escritagem. Eu fico com medo. É, então, tipo assim, o inscrito fica vindo. Nossa, que... Nossa, eu vou te vingar, Podia. Eu tô falando. Vou te vingar, Podia. Eu falei pra você que eu ia te vingar. Que fovarde. Ué, ué o quê? Não, mano, eu não vou ficar perto de um tempo, tá? Inscrito é perigoso. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de Minecraft aqui, depois de muito, muito tempo. E esse minigame que vocês pediram bastante aqui no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, largue o gostei e se inscreva no canal da Podia na descrição. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.